Um assaltante foi morto a tiros em confronto com a polícia na cidade de Altos Ele teria roubado um empresário na região Jesus amado, houve troca de bala Houve balamento Ouviu falar em balamento? Pois já aconteceu Quem tem os detalhes é o Francisco Filho Traz pra gente, Francisco, o HD gigante da informação Um criminoso ainda sem identificação Morreu após trocar tiros com a polícia militar aqui no município de Altos Ao norte de Teresina Tudo começou quando dois homens roubaram a farda de um profissional Que trabalha para a energia elétrica A companhia elétrica, Eletrobras, aqui no estado do Piauí Eles assaltaram a residência de um empresário aqui em Altos E através de vídeo monitoramento Os policiais vieram atrás desses dois criminosos Que estavam pilotando uma motocicleta Um deles acabou caindo da garupa O homem conseguiu fugir O que estava pilotando o veículo O segundo, olha, ele correu por aqui Veio aqui nesse Pequeno mato aqui dessa região E começou a atirar, olha só, contra os policiais Mas, claro, que a polícia teve que revidar Essa atitude desse criminoso Ele foi atingido e acabou morrendo aqui nesse local Ainda com as fitas do Instituto de Criminalista Ele acabou morrendo aqui antes mesmo da chegada do IML A polícia está investigando se esse rapaz que acabou morrendo E o outro que acabou fugindo da motocicleta é aqui do município de Altos Ou mesmo de outro município Interessante é que dois criminosos acabaram morrendo Só nessa semana na região Teresina em Altos Esses criminosos que utilizam fardas de companhia De águas e esgotos, desta vez da Eletrobras Para praticar esses crimes A gente então acionou a polícia civil daqui Na pessoa do policial civil Henrique Que compareceu ao local Acionou o IML, a perícia Que compareceram ao local também Fizeram todos os procedimentos Até a retirada do corpo E agora a gente está aqui com o material Para apresentar na delegacia A pistola que foi apreendida com o indivíduo Que é essa pistola que tem Os iniciais da SSP Piauí Que é da Secretaria de Segurança Tem as munições, tem a moto Que o indivíduo andava Não, a moto não pode resistir ao roubo e furto Até o momento Porque às vezes demora um pouco Para cair no sistema E também temos outra vítima Que está aqui na delegacia já também Que é um funcionário De uma concessionária que presta serviço Pediatra Brás Que foi vítima deles logo hoje cedo Que eles levaram essa pessoa Até para uma região de mata Aqui próximo da cidade Lá eles pegaram a moto Dessa pessoa Pegaram também A parte do fardamento Dessa pessoa Que foi o que eles utilizaram Para adentrar Na casa das vítimas Até o momento Ele não possuía Nenhuma documentação com ele Agora só através Do Instituto de Medicina Legal Quando Forou para o setor de identificação Para ver qual é a identidade do mesmo Também não se sabe Se ele é daqui do município De outras cidades vizinhas Ou mesmo de Teresina Não, até o momento Não temos nenhuma informação De quem seja Obrigado Obrigado